Faltando três dias para a abertura da Copa do Mundo 2014, Copa do Brasil, Copa das Copas, estamos lançando aqui o terceiro volume da coleção Tinta Vermelha, Brasil em Jogo, que fica na Copa e das Olimpíadas. Esse livro dá sequência a uma série de livros que a gente acabou em tempo e a Carta Maior publicou em 2011, que chamava Ocupai, Movimentos de Protesto, que tomaram as ruas, que buscava teorizar sobre, enfim, uma teorização, uma coletânea de textos já publicados que teorizavam, no calor do momento, sobre o que estava rolando ao redor do mundo. Tinha uma reflexão também sobre o Brasil no texto do Edson Tennis, discutindo o Pinheirinho. No ano passado, a gente teve um mês de junho cheio de fogueiras no Brasil e que rendeu um livrinho muito bacana, que é o Cidade de Sebeldes, O Passe Livre e as Manifestações que Tomaram o Brasil, que foi lançado nessa mesma sala da FEFE Leste, no 22 de agosto de 2013. E agora estamos aqui de volta para discutir questões que teimam em se recolocar e que estão longe de serem esgotadas. Inclusive, num dia que lembra muito, junho de 2013, temos alguns temas aqui na mesa que poderiam estar sendo discutidas um ano atrás e que talvez continuem sendo discutidos ainda por vários anos, mas esperamos que em perspectivas diversas. A gente tem, então, a presença do jurista Jorge Luiz Souto Maior, aqui ao meu lado, e dos urbanistas Raquel Rounik e o João Sete Whittaker Ferreira, que faz a apresentação do Brasil em Jogo. Temos o Guilherme Boulos, representante do MTST, e o Gilberto Maringoni, historiador, cientista político, que faz a quarta capa do Brasil em Jogo. Simultaneamente, temos um debate rolando no Rio de Janeiro, tanto do Rio de Janeiro quanto esse estão sendo gravados, e, se tudo der certo, vão ser publicados no nosso canal do YouTube até quarta-feira. Então, antes da Copa ainda, quem não conseguiu vir ou quem quiser rever, a gente vai ter essa possibilidade. O livrinho, ele trata de questões da cidade, de questões do estado de exceção padrão FIFA, ele trata da construção da identidade nacional por meio do futebol, uma questão muito presente na sociedade brasileira e pouquíssimo estudada, enfim, os estudos da antropologia do futebol são muito pouco conhecidos, mas a gente tem bons casos. E o José Sérgio Leite Lopes tem aqui esse artigo importante a respeito. Temos também perspectivas variadas que colocam questões sobre os movimentos de discussão sobre a relevância da Copa no Brasil, na figura do texto do Antônio Lassance e do Luiz Fernandes, que é secretário-executivo do Ministério do Esporte. Então, o livro buscou também dar, enfim, um espaço para perspectivas variadas, sempre olhando à esquerda, para problemas que não são apenas dos negreventos, mas que dizem bastante respeito às políticas sociais e urbanas do Brasil. Então, sem mais, a gente vai passar aqui para uma estrutura bastante dinâmica de debate, uma apresentação inicial de 5 a 10 minutos de cada autor, seguindo depois para um debate. A gente convida todos para enviarem suas questões por escrito, porque assim a gente pode agrupar tematicamente, mas, enfim, se alguém quiser se expressar atualmente também, a gente só pede que fale no microfone. Mas fica o convite para que durante o debate já encaminhem questões por escrito aqui para a mesa e a gente pode tentar agrupar tematicamente as questões. Então, foi sorteado aqui o solto maior como o autor que vai abrir o debate. Passar a palavra. Muito bem. Primeiro, boa noite. Dizendo que é uma grande honra estar presente aqui a este evento para o lançamento deste livro e mais, também, como é importante e uma honra também ter participado desta obra coletiva junto com grandes autores e com grandes pensadores. Para mim, realmente, é uma posição, digamos assim, fazer parte deste time. Foi, para mim, uma grande convocação, uma grande honra estar aqui para dialogar com vocês sobre o tema que foi dedicado na obra. Eu trato da questão do estado de exceção na perspectiva de... O que seria isso, em cinco, dez minutos, vamos dizer. Nós temos uma lógica, digamos assim, do modelo capitalista de produção que passa a ser regido pelo direito. O direito gerindo a sociedade capitalista como um dos instrumentos principais, inclusive, dela. Mas esse direito, ao mesmo tempo, ele é fruto de tensão, há uma fruta de tensão social e passa a se incorporar a esse direito algumas regras, que, vamos dizer assim, elas poderiam, poderiam, em certa medida, gerar alguma desestruturação do próprio modelo. E aí, aqui entra a questão ligada à exceção. Ou seja, quando algumas normas, na situação de serem efetivamente aplicadas, podem, digamos assim, passar do ponto da desestruturação do modelo para o qual o direito foi posto, surge a lógica da exceção. Ou seja, aqui não é possível aplicar, ou seja, a partir desse instante, nós não aplicamos ou aplicamos de outra forma. Do ponto de vista da linguagem jurídica, isso aparece muito. na perspectiva de que direitos sociais, direitos tendentes a, digamos assim, a elevar a condição efetiva social da classe trabalhadora, são direitos postos como programáticos. Ou seja, direitos aos quais se insere uma cláusula que é a cláusula da possibilidade econômica. Ou seja, direitos programáticos ligados a uma perspectiva de um potencial econômico que possa atendê-los. isso a gente identifica já como um estado de exceção permanente. Sempre há uma lógica de estado de exceção no direito, nesse estado que se pretende um estado social gerido por um direito social. E o que nós verificamos a partir de junho foi uma tensão muito grande, isso foi tratado inclusive na outra obra, a tensão em que as pessoas vão para a rua pedir efetividade dos direitos sociais. Ou seja, o quanto isso não mexe com as estruturas de um modelo que promete algumas coisas, mas que efetivamente não são coisas para serem cumpridas plenamente. Vejam na questão da Copa em que a lei geral da Copa é uma lei geral que explicita, ela torna clara a lógica da excepcionalidade, ou seja, o estado de exceção se fazendo mais claramente, se apresentando mais claramente. Então nós temos várias regras jurídicas que foram simplesmente desrespeitadas, sob diversos aspectos. Regras constitucionais, regras legais do ponto de vista da questão da moradia, da questão do trabalho, várias regras que foram simplesmente desprezadas e expressamente explicitadas como possível pela lei geral da Copa. Citando exemplos, a questão da rua exclusiva. A questão do trabalho, da possibilidade de trabalho de pessoas com menos de 16 anos de idade, que a Constituição diz que não pode. A lei geral da Copa permite. A questão do trabalho voluntário da lei. A Constituição diz que todo o trabalho humano tem que ser inserido numa lógica econômica, esse trabalho humano tem que receber a contrapartida de direitos trabalhistas mínimos, direitos de limitação da jornada de trabalho, salário mínimo, ou seja, as regras trabalhistas previstas na Constituição. A lei geral da Copa permite trabalho voluntário, ou seja, nessa situação de um trabalho econômico, sem os direitos trabalhistas. E assim, sequencialmente, várias questões que estão envolvidas ali, que ferem diretamente a Constituição, mas que são postas como, digamos assim, ah bom, mas para fazer a Copa vale a pena. Vamos dizer, há um caso muito claro em que isso foi posto judicialmente. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação para questionar a questão pertinente ao trabalho, como gandula, das pessoas, dos adolescentes com menos de 16 anos de idade. O juiz indeferiu a liminar e disse, bom, nem sei que não pode. Ele disse claramente que não pode, mas a lei geral da Copa abriu a exceção. Mas como assim? Tem uma norma constitucional que proíbe uma lei infraconstitucional e jamais poderia abrir esta exceção. como as coisas se colocam assim explicitamente. Eu acho que o importante desse, de qual o Brasil que está em jogo, é falar, bom, há uma agressão muito consistente aí no que se refere às normas constitucionais. E nós verificamos hoje, saindo um pouco da Copa, mas que tem um resquíciozinho da Copa aí, hoje, o tema de hoje, até o Kim pediu para que eu falasse sobre isso, o tema de hoje, a questão da greve dos metroviários. A greve dos metroviários foi tratada, está sendo tratada numa perspectiva de um estado de exceção. Ou seja, existe uma constituição que permite ao trabalhador brasileiro fazer greve. Está lá, previsto na constituição. É um direito do trabalhador brasileiro fazer greve. Diz a constituição, inclusive, que compete ao trabalhador brasileiro definir quando vai fazer a greve e quais interesses por meio dela irá defender. É o que está lá previamente explícito. Diz a constituição, é bem da verdade, que a lei definirá em atividades essenciais como isso será feito. Mas a lei diz que em atividades essenciais, quando deflagrada uma greve, compete aos trabalhadores e ao empregador, ou seja, ao ente público, no caso, a companhia metropolitana de São Paulo, definir como serão feitas as atividades em comum acordo. Está explícito na lei, claramente, em comum acordo com o sindicato. Deflagrada a greve como um direito, o metrô simplesmente não negociou nada. Foi à justiça e pediu à justiça que definisse ela como seria feita a continuidade dos serviços. E o que a justiça disse? 100% da atividade deve ser mantida no período de pico e 70% nos outros períodos. O que a justiça disse? Não existe direito de greve. E por que disse isso? Disse isso porque não quer que haja transtornos para a cópia. E, ao mesmo tempo, explicita ali que, olha, a constituição diz que existe o direito, mas não é para valer. Vamos abrir uma exceção aqui para dizer que isso não é para valer efetivamente. Então, uma coisa muito grave. E, mais ainda, na sequência do Governador do Estado, ele dispensa os metroviários, 60 metroviários que aconteceu hoje, dispensa 60 metroviários por justa causa. E, perceba, dispensa os trabalhadores por justa causa, sendo que o fundamento que se tinha para dizer que a greve era indevida, era o fundamento da legalidade. Ou seja, não houve legalidade na realização da greve. Mas houve. Enfim, o mesmo Governador que diz que a greve é ilegal e que não é, vem e dispensa os trabalhadores por justa causa sem base legal alguma. E não existe uma norma no ordenamento jurídico que lhe permita dispensar trabalhadores que faltem ao trabalho. Poderia descontar o salário, discutivelmente poderia fazer isso, mas dispensar por justa causa pessoas porque não foram trabalhar em um dia. Ou porque participaram da greve sem nenhuma apuração de coisa nenhuma. Ou seja, uma represália, a utilização de poder na perspectiva de causar um mal a um cidadão. A um cidadão que está exercendo um direito. Olha, se isso não é motivo para nós entrarmos em campo, em um jogo muito sério para dizer que Brasil que tem que ganhar nesse jogo, eu não vejo mais motivo nenhum. Ou seja, nós realmente temos que não fazer nada. Mas o grande equívoco, o grande equívoco, me parece, das pessoas que usam o poder dessa forma no Brasil há muitos anos, é achar que a sociedade brasileira é aquela que as pessoas olhavam para todo mundo. Mas também ninguém faz nada, né? Pois é. Hoje em dia essa sociedade mudou, mudou muito claramente, as pessoas estão fazendo, a sociedade está mobilizada e me parece que esse estado de exceção permanente tem seus descontados. Essa é a minha visão. Muito obrigado pela oportunidade. Aplausos Bom, acaba de terminar a reunião da Secretaria de Transporte com o Metro Viagens sem qualquer acordo. E assim eu passo a palavra para a Raquel. Boa noite a todos, estamos aqui de novo, refletindo quase um ano depois, na verdade sobre as mesmas questões. Então, em vez de falar sobre o que está escrito nesse livro, que aí vocês vão lá, comprem o livro, leiam o livro, né? Vamos tentar fazer uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Não esse momento hoje, véspera da Copa, mas esse momento no país, aonde a questão da Copa e do movimento anticópico, a existência da Copa, assim como junho de 2013, tudo que se desdobrou a partir dali e, sobretudo, tudo aquilo que foi sendo construído para chegar em junho de 2013. Eu acho que é importante a gente entender esse contexto e como a Copa cai nesse contexto. Eu queria trazer aqui uma reflexão para o nosso debate. Eu acho que nós estamos vivendo o fim de um ciclo, claramente o fim de um ciclo. Um ciclo que dá para a gente identificar que teve um começo ali, nos anos 70, no final dos anos 70, um ciclo de movimentos sociais e populares. O movimento sindical foi um elemento fundamental desse ciclo também. A reorganização, o renascimento desses movimentos no enfrentamento com a ditadura militar, que, num primeiro momento, se articularam numa enorme plataforma pela redemocratização, que também trouxeram naquele momento, no final dos anos 70 e início dos anos 80, uma pauta muito importante de direitos. E, entre esses direitos, o direito à cidade, se a gente for falar de uma forma mais genérica, que engloba o direito à moradia, o direito ao transporte, o direito à dimensão pública da cidade, às dimensões públicas das cidades e, portanto, também o direito de participar do processo decisório da construção das políticas das cidades, foram um dos elementos muito importantes naquele momento, naquela construção. E aquela construção, daqueles movimentos e aquela história, ela levou, e nós estamos fazendo uma reflexão agora já a partir de décadas, a uma entrada em cena, na cena política institucional de novos partidos e novos atores, chamados partidos do campo democrático popular, que se constituíram como novos partidos, que ganharam espaço como novos partidos nesse campo, nos legislativos, no executivo, primeiramente nas esferas mais locais e depois, inclusive, levaram à coalizão que levou Lula à vitória, a conquista do governo federal, enfim, e a presença, então, digamos, no campo hegemônico da política do país. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa pauta, esse movimento, essas questões que foram colocadas naquele momento, foram questões que, diante do que é o nosso modelo de desenvolvimento urbano, diante do que são as nossas configurações básicas de poder, sobretudo diante do que é o nosso sistema político e a forma como o nosso sistema político se relaciona com o poder real, econômico e com os poderes hegemônicos no nosso país, eles claramente, claramente demonstraram e chegaram e bateram num determinado limite. Esse limite, e é importante a gente reconhecer, é muito importante a gente dizer que esse limite foi ultrapassado em várias dimensões da vida. ele foi ultrapassado, por exemplo, quando a gente viveu, concretamente, uma política de revalorização do salário, de aumento de renda dos trabalhadores e vários outros elementos que foram absolutamente novos na política, e a gente poderia fazer, listar aqui aonde avançamos, aonde crescemos, aonde atravessamos fronteiras. Mas, também, nós também não podemos esquecer, isso também é importante para entender a Copa do Mundo e como essas coisas se articulam, é que, exatamente, na sequência da inscrição das promessas de direitos que nós vivemos na Constituição, na Constituição de 88, ou seja, os anos 90, foram exatamente os anos da entrada e construção de uma hegemonia neoliberal na nossa economia, no nosso marco econômico e, muito fortemente, na nossa política urbana. Então, é como se nós tivéssemos inscrito na nossa Constituição e na nossa utopia política institucional a ideia de uma ampliação plena dos direitos e, ao mesmo tempo, entrado claramente num processo de desconstituição, desconstituição desses direitos, que é, em suma, aquilo que é essas políticas neoliberais. E esse hibridismo, esse ornitorrinco, como Chico de Oliveira chama, ou esse hibridismo, esse frankistém que a gente viveu nos anos 90 e nos anos 2000, que a gente viveu, totalmente atravessado por conflitos e tensões e tentativas de levar adiante essas pautas, ele me parece que chega numa espécie de esgotamento. Por que ele chega numa espécie de esgotamento? Acho, e o João escreve isso no blog dele, no artigo dele, que tem uma geração, essa geração que já nasceu na democracia, essa geração que já viveu a ultrapassagem de várias barreiras, que já, desde que se entende por gente, já começou a viver dentro de um outro contexto, que explode, sai à rua e diz, olha, a dimensão pública não foi conquistada, não foi a dimensão pública dessa promessa, que vai desde um sistema político verdadeiramente democrático, formas verdadeiramente participativas e includentes de decisão sobre as políticas públicas, a ampliação do sentido do público, ou seja, uma política urbana voltada, sobretudo, para a construção das dimensões públicas da cidade, o transporte público eficiente e de qualidade para todos, acessível por todos, o espaço público de qualidade aberto, o ensino público, a saúde pública, essas dimensões, são as dimensões que são as promessas não cumpridas, são as promessas não realizadas. E é assim que eu entendo a emergência de um novo ciclo de movimentos sociais e populares no nosso país, que nós estamos vivendo nesse momento. Esse novo ciclo, evidentemente, tem história, tem raiz, não é assim, sai do nada e aparece como se fosse uma espécie de fenômeno, abre o céu e cai. Quem viveu e viveu os últimos anos pós-2000 sabe do grande tecido associativo de formação e de discussão política que já vem acontecendo aqui e ali de uma forma fragmentada, de uma forma dispersa, mas que vai se articulando e vai crescendo e vai ganhando espaço nesse momento. Por que a Copa? Só para terminar a minha fala. Porque a Copa é um encontro perverso do conjunto dessas agendas. O projeto urbano da Copa é, como diz o texto da Nelma, de uma forma muito clara, o ponto de encontro entre a política urbana neoliberal, o estado de exceção, a desconstituição desses direitos e, ao mesmo tempo, a aposta na perpetuação de uma agenda, que é a agenda que foi pensada e formulada de políticas públicas, absolutamente aderente à ideia de que o elemento básico para definir uma política é a capacidade de recall dessa política nas próximas eleições. Ou seja, o quanto essas políticas vão conseguir se transformar em votos e, portanto, reproduzir no poder mandatos e, cada vez mais, esse modelo é um modelo que se reproduz entre nós. E a Copa é o epifenômeno desse modelo, porque ela é uma espécie de mobilização máxima das paixões nacionalistas, emoções políticas, etc., que pode se prestar para isso, ao mesmo tempo em que ela permite uma privatização máxima do processo decisório do que vai ser feito, uma privatização máxima de quem vai ganhar e quem vai ser beneficiado por esses elementos, ou seja, o monstro exagerou. Só não podíamos contar, e não se contou, de que, dessa vez, isso começa a acontecer já num contexto em que um novo ciclo já estava acontecendo, num contexto de esgotamento. Então, o que eu estou colocando aqui, evidentemente, coloca para a gente questões absolutamente complexas, porque, se a gente for lembrar dos movimentos sociais que estavam no final dos anos 70, nos anos 80, na rua, clamando por uma mudança e por uma transformação, eu queria lembrar quantos anos se passaram e quanto tempo se passou para eles se constituírem enquanto atores políticos que incidem sobre a política real e efetivamente provocam transformações. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento, eu já estou pensando depois da Copa, já estou pensando como serão os próximos anos, que seguramente não têm absolutamente nada a ver com essa eleição, porque essa eleição não representa absolutamente, não ecoa absolutamente uma resposta a esse desejo e a esse novo ciclo, mas eu vejo um longo ciclo aberto pela frente de construção de novas coalizões e novas plataformas que espero sejam capazes agora de ampliar e ultrapassar esses limites que estão colocados. Eu só queria terminar dizendo que é uma conjuntura, embora essa minha fala seja uma fala otimista, porque nós estamos falando, olha, bateu no teto e agora tem um outro movimento, querendo um novo teto ou clamando por um novo teto, mas eu tenho plena consciência da complexidade dessa situação e de quanto nesse momento também estão sendo mobilizados fascismos, autoritarismos, violências e quanto também há um enorme perigo de uma resposta totalitária e fascista para essa situação. Portanto, não é nem um pouco banal, não é nem um pouco róseo a ideia de uma ascensão de movimentos, mas é uma situação que nós vamos ter que pensar muito, por isso, muita calma nessa aula. Aplausos O Guilherme do MTSD O Guilherme do MTSD Boa noite. Bom, eu vou focar aqui essa intervenção no que nós temos discutido no interior pelo MTSD e o que nós temos buscado formular do ponto de vista do legado da Copa, do tão falado, do tão propalado legado da Copa do Mundo no Brasil. E, antes de tudo, o livro, creio que expressa muito bem, nós temos um legado urbano extremamente negativo da Copa do Mundo. Nós temos dito que o tema que a imprensa mais tem abordado, se nós pegarmos a grande imprensa, é o tema dos gastos. Os gastos da Copa, que é um tema muito caro para um setor da classe média e muito, também, ligado a uma crítica que pode tomar um viés conservador. Não que defendamos os gastos da Copa, não se trata disso. Mas se trata, em primeiro lugar, de contextualizar que os 30 bilhões de gastos na Copa correspondem a nada mais do que 15 dias de pagamento da dívida pública, que só no ano passado foi 718 bilhões de reais, e disso, naturalmente, a imprensa não fala. Para banqueiros, para rentistas internacionais, a grande torneira do dinheiro público brasileiro não está na Copa. O problema maior que nós temos visto é o processo que a Copa representa e simboliza em relação ao urbano, e que é um processo que é claramente de uma contra-reforma urbana. É um processo que aumenta e torna mais crônica a segregação urbana, que é a marca das nossas cidades, é a marca da cidade do capital. E o mecanismo pelo qual, o mecanismo essencial na nossa avaliação pelo qual a Copa produz isso, é a velha e boa especulação imobiliária. Os mega-eventos, a Raquel mostrou isso no dossiê que construiu na relatoria da ONU, não só aqui no Brasil, onde quer que passem, produzem especulação imobiliária. Países mais envolvidos, países capitalistas mais atrasados, menos atrasados. Onde tem mega-evento, você vai ter um aumento da especulação imobiliária. Porque você tem ali valorização, obras, e obras que normalmente não são para o benefício da maioria. Você tem um argumento muito cínico de dizer, olha, a especulação imobiliária é resultado de benefícios. O problema é que você poderia abstratamente pensar que a especulação imobiliária resulta de um investimento numa região e logo a região se valoriza. Mas se isso é deixado ao sabor da lei do mercado, esses investimentos são apropriados por uma parcela muito pequena da população. A parcela mais rica. A gente costuma dizer que quando o metrô chega na periferia, a periferia foge do metrô. Porque as pessoas que estão morando lá não vão poder morar mais. Vão ser expulsas daquela região e ir para uma região que novamente não tem metrô. E é o que tem acontecido. Você tem cada vez mais criado uma periferia da periferia que vai se fortalecendo. E a COP é parte desse processo de segregação. Seja por meio de despejos, seja por meio de obras. Peguemos Itaquera. As obras viárias que foram feitas em Itaquera são obras viárias de ascensibilidade ao estádio e não de melhoria para a população de Itaquera. O trabalhador que mora de Itaquera continua levando uma hora e meia, duas horas para vir para o centro e voltar para trabalhar, voltar para casa. Aquelas obras não melhoraram em nada a condição de vida do trabalhador que mora num bairro em Itaquera. Nós temos visto isso com muita propriedade na ocupação Copa do Povo organizada pela NTST a pouco mais de três quilômetros do estádio. onde, dialogando com milhares de pessoas que são moradores de Itaquera há muitos anos, nós podemos perceber tanto que a qualidade de vida não melhorou no bairro, não há qualquer legado urbano sequer para o bairro do estádio de abertura da Copa do Mundo. Como piorou? Se algum de vocês tiver oportunidade de visitar a ocupação e conversar com as pessoas, vocês vão ver que 90% das pessoas vão fazer o mesmo discurso. É o mesmo discurso que até parece que é treinado, mas foi ocasionado por uma situação evidente na realidade, que foi o aumento do valor do aluguel naquela região. As pessoas estão ocupando, estão morando num barraco de lona porque não conseguem mais pagar aluguel, porque o aluguel custava 300 e agora custa 650, custa 700. E o salário do cara aumentou nessa proporção. Esse, na nossa avaliação, é o grande legado urbano da Copa, não só em Itaquera, não só em São Paulo. Um legado de especulação imobiliária que, para uma parte importante dos trabalhadores, incide sobre a forma de aumento do valor do aluguel. Um legado de despejos e, para complementar o bolo, um legado de repressão. Essa é a Copa, importante que se diga, com maior número de tropas mobilizadas. Essa é a Copa mais militarizada da história das Copas. O Jorge saiba melhor, mas saiu esses dias do jornal, são 150 mil homens mobilizados entre Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar. A Blackwater. A Blackwater, que mata, matava e mata civis no Iraque e no Afeganistão, treinou alguns soldados, alguns agentes da Polícia Federal. Então, cada vez mais, a Copa das Copas do governo se torna a Copa das Tropas, que é isso que ela tem de se tornar. É uma Copa de repressão. E a especulação imobiliária anda lado a lado com a repressão. O maior exemplo disso talvez seja as UPPs no Rio de Janeiro, que é um projeto de, ao mesmo tempo, especulação imobiliária. Esses dias saiu reportagem sobre o pessoal que está tendo que sair das favelas, sair do Morro Santa Marta, sair dos morros onde está fazendo UPP, porque o aluguel aumentou muito, a UPP valorizou a região. Tem artista norte-americano comprando barraco e, enfim, o cara agora vai para a Zona Oeste, lá do Rio de Janeiro, que é o fundão. Esse legado é um legado profundamente perverso na Copa do Mundo. Agora nós vemos que a Copa do Mundo também deixou um legado positivo. E o legado positivo da Copa é o processo de mobilização popular que surgiu em torno dela. Você tem, nesse último período, um ascenso de várias mobilizações, de vários setores de trabalhadores, e a USP aqui em greve é também um exemplo, que perceberam que a Copa poderia ser uma oportunidade de mobilização. E se tornou uma grande oportunidade de mobilização. Alguns setores mais governistas chamaram isso de oportunismo. Nós preferimos chamar de senso de oportunidade, de senso estratégico, de perceber que é um momento onde o governo está fragilizado, é um momento onde os olhos do mundo inteiro estão voltados para o Brasil e, portanto, é um momento mais favorável, do ponto de vista da relação de forças, para os trabalhadores conquistarem reivindicações importantes. A greve dos metroviários, a greve dos rodoviários em São Paulo, no Rio, que ocorreu por fora das direções sindicais, Salvador, São Luís, as várias greves que sacudiram e ainda estão sacudindo o país nesse último período, as mobilizações do NTST e de outros movimentos, expressam que essa Copa, ao menos, deixou este legado positivo, de uma compreensão, de um ascenso, de um avanço das mobilizações sociais no país e que, na nossa leitura, resultou também muito do que ocorreu em junho de 2013. Há uma relação muito forte entre o que está acontecendo agora e o que ocorreu em junho de 2013. Se não fosse junho de 2013, creio que seria muito difícil que essas mobilizações estivessem ocorrendo nesse tom. O tom de ufanismo provavelmente teria tomado conta como era esperado. e junho, de algum modo, criou questionamentos. Com todas as contradições que teve junho, trouxe questionamentos importantes e funcionou como gatilho para uma série de mobilizações populares, inclusive de setores que não foram para as ruas em junho. Uma série de setores populares, quem estava nas ruas em junho sabe, pelo menos aqui em São Paulo ela foi muito diversificada, mas aqui em São Paulo as mobilizações não eram majoritariamente de setores populares. não eram, não foram, em momento nenhum. Mas as mobilizações posteriores a junho foram sim mobilizações de movimentos populares, grandes ocupações de terra. Só no segundo semestre do ano passado, São Paulo teve mais de 100 ocupações urbanas. uma coisa que não ocorria, salvo engano, desde o final da década de 80, em processos de grandes mobilizações sociais. E isso não só nas ocupações, isso tem ocorrido em várias categorias sindicais. Então isso para nós é algo muito importante, que da parte do MTST, com a ocupação Copa do Povo, com as várias mobilizações que o movimento tem feito, foi coroado de forma muito importante com uma vitória. hoje, apesar do clima lamentável e de barbárie, por conta da repressão do governo Alckmin, a greve dos metroviários, com demissões, jogando bomba de gás lacrimogênea dentro de estação de metrô, prendendo trabalhadores como prendeu 13 hoje na estação Ana Rosa. Hoje também, para nós do MTST, apesar disso foi um dia muito importante, porque conseguimos o atendimento de uma parte relevante das nossas reivindicações hoje pelo governo federal em particular, dentre elas a garantia de construção de moradias na terreno com a ocupação Copa do Povo, o que traz este legado, consolida um legado de lutas, de mobilizações que não vai certamente acabar quando a Copa acabar. É um processo que se abre, é um processo que está apontando o brau novo para uma nova configuração das lutas sociais do país. Antes de concluir, eu queria alertá-los particularmente sobre esse compromisso, essa vitória que nós arrancamos hoje. Eu estava vendo aqui que uma parte da imprensa já está dizendo, nós fizemos hoje à tarde uma coletiva de imprensa do MTST, mas a imprensa diz o que quer, não diz o que houve. E está dizendo já que o MTST fez um acordo para não fazer mais manifestações durante a Copa. Então, eu queria aqui, de primeira mão, dizer para vocês que isso é a mais profunda mentira e que o movimento vai continuar mobilizado, a começar pela mobilização da votação do plano diretor em São Paulo, que vai ser nos próximos dias, onde a gente pretende levar entre 10 e 20 mil pessoas para a Câmara Municipal para garantir a aprovação do plano contra as várias ofensivas da especulação mobiliária. Vamos, certamente, dependendo do desdobrar da greve dos metroviários, estar com os metroviários amanhã, nos piquetes e nos próximos dias para garantir que haja uma vitória. a sua categoria está sofrendo um ataque brutal e vamos estar mobilizados não apenas durante a Copa, mas após a Copa, como o MTST sempre esteve nesses 17 anos que tem de existência. Queria concluir lendo para vocês a nota que foi soltada hoje pela Coordenação Nacional do MTST sobre essa vitória para que todos também possam ter mais informações sobre ela. O MTST concluiu hoje as negociações sobre a pauta que temos defendido nas ruas nos últimos meses e de forma vitoriosa. Nossas três principais pautas foram atendidas hoje pelo Governo Federal, com participação dos governos do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Primeiro, Ocupação Copa do Povo. Será feito projeto para a construção de cerca de 2 mil moradias no terreno da ocupação para atender a demanda do MTST. O empreendimento contará com recursos federais do Minha Casa Minha Vida, com complemento estadual e de subsídio da Prefeitura. A concretização deste ponto ainda dependerá da aprovação do Plano Diretor do Município. Segundo, Comissão de Prevenção de Despejos. Será criada pelo Governo Federal uma comissão interministerial para a prevenção de despejos forçados no país, visando evitar conflitos e violência policial nessas ocasiões. Terceiro, Mudanças do Programa Minha Casa Minha Vida. Medidas que detalharemos posteriormente, que fortalecem a gestão direta dos empreendimentos e a qualidade e melhor localização das moradias. Além disso, alteração em portaria do Ministério das Cidades, fortalecendo o atendimento de famílias com ônus excessivo de aluguel pelo programa. O Governo Federal se comprometeu em anunciar, ainda hoje, por meio de declaração pública do ministro Gilberto Carvalho e nota à imprensa, os compromissos firmados com o MTST. Entendemos que esta grande vitória foi resultado da mobilização forte e intensa do movimento nos últimos meses e de nossa aposta no poder popular. Além disso, as conquistas alcançadas não trarão benefícios somente para as milhares de famílias organizadas pelo MTST, mas também para as milhões que sofrem com o problema da moradia no Brasil. Um passo na luta pela reforma urbana popular que defendemos. O MTST permanecerá mobilizado e ativo, como esteve nos 17 anos de sua existência. Nos prepararemos para as novas batalhas, a começar pela votação final do Plano Diretor de São Paulo nos próximos dias. A luta é para valer a coordenação nacional do MTST. Obrigado. Agora, Gilberto Mariboni. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer a Boitempo Editorial o convite para participar desse debate. E eu entro nesse debate mais ou menos como um gangula num jogo de futebol. acertei um livro, um timaço de onze cracos, uma seleção. E eu sou aquele que fica do lado de fora das linhas, ou seja, na quarta capa, pegando a bola. Vai lá, pega a bola, devolve aí e tal. Então, é mais ou menos nessa condição. Mas eu quero comentar um pouco essa questão da Copa, concordando com tudo que foi dito evidentemente, mas dizendo que há três dias da Copa a gente está num cenário de extrema tensão, que eu aposto qualquer coisa que o Lula ou o governo federal não tinha a menor ideia de que o cenário podia ser esse, em 2007, quando se candidatou, quando fez todo o empenho, quando jogou todo o peso da máquina pública do Estado brasileiro, dos seus mecanismos de marketing e tal, para conseguir fazer com que o Brasil fosse escolhido para assediar a Copa de 2014. Por quê? Porque há sete anos atrás, quando o Brasil foi disputar a Copa, nós vivíamos uma situação absolutamente excepcional do Brasil, que foi um hiato, um esboço desenvolvimentista que nós tivemos entre 2006 e 2010, em que um crescimento notável da economia brasileira, com o produto interno bruto em torno de 4%, um pouco acima, era algo que não acontecia em seguidamente, três anos seguidos, desde o início dos anos 80. A gente teve alguns picos, 93, 94, a gente teve alguns picos de crescimento da economia, mas ali, por força do alto preço das commodities, dessa história que vocês todos sabem, da entrada da China como grande consumidor de commodities na cena mundial, e pelo fato dos países da América do Sul, especialmente, e o Brasil com destaque serem exportadores de commodities, aquela situação gerou um excedente que possibilitou uma melhoria real de vida da população mais pobre, uma melhoria muito melhor por parte da elite econômica, das classes dominantes, dos setores rentistas, da sociedade, mas uma melhoria de vida, um aumento real do salário mínimo que bateu em 70%, e, especialmente, um aumento do crédito que possibilitou um surto de consumo que durou até 2010 e que foi responsável desse surto de consumo para que a gente atravessasse a crise de 2008 e 2009 sem grandes penalizações econômicas e sociais para as camadas de renda mais baixa. Em 2011, por uma opção definida, decidida, consciente e racional do governo Dilma Rousseff, ela decidiu interromper esse surto desenvolvimentista. Surto desenvolvimentista que não é só crescimento econômico, se a gente pegar a acepção do seu afurtado que é desenvolvimento, desenvolvimento é mais do que crescimento do PIB, desenvolvimento é quando você consegue transformar essa expansão do PIB em melhoria real de vida. E houve essa melhoria. Mas, no início de 2011, a presidenta Dilma, eu não sei por que razão, ela decide interromper esse surto antes da crise internacional ter os seus efeitos internalizados aqui. Quando ela entra, anuncia, logo no primeiro mês de governo, um corte de 55 bilhões no orçamento público e uma elevação seguida de cinco vezes da taxa de juros que tinha terminado o governo Lula, em 10,75, ela eleva, vai elevando até setembro de 2011. O produto que tinha crescido 7,5% em 2010 desaba para 3,5% em 2011, vai para 2,5% em 2012, vai a 2,3% em 2013 e, se a gente tiver muita sorte, a gente cresce dois pontos nesse ano. Isso foi antes da crise internacional. Isso foi porque a presidente comprou uma campanha muito pesada do capital financeiro via mídia, de que nós estávamos num surto de descontrole inflacionário e era preciso ir esfriar a economia. Se o Brasil continuasse crescendo naquele ritmo, a infraestrutura não ia aguentar. Os aeroportos, agora vejam como é que está o caos aéreo, o fornecimento de água, o fornecimento de energia, enfim, tudo vai estar acontecendo. Não ia aguentar se o Brasil crescesse naquele ritmo. O Brasil está crescendo bem menos, nós estamos com o risco de ter falta, ter quebra do fornecimento de água em São Paulo. Então, não foi esse o problema. Enfim, mas com essa baixa, o clima do país mudou. E o conflito distributivo, que é permanente na sociedade, que estava amortecido pelo crescimento, por essa leve distribuição de renda daqueles anos, acabou e agora você tem um cobertor mais curto em que você necessariamente tem que impor perdas a determinados setores. Ou vai perder quem está em cima ou vai perder quem está embaixo. Essa é a razão do aguçamento das disputas sociais, tanto em 2013 quanto em 2014. Aliás, esse aguçamento das disputas sociais, que está na raiz de 2013 e que a gente não conseguia captar o mês antes, eu me lembro que eu ficava examinando os indicadores econômicos, PIB, crescimento, emprego, inflação. Um mês antes de junho de 2013, final de maio, nada indicava que a gente fosse ter aquela explosão. Aquela explosão foi absolutamente inesperada para quem se guiava só pelas planilhas e não pela sensação que o país estava vivendo de uma desaceleração econômica muito grande. E a gente teve o junho de 2013 e o junho de 2013 foi exuberante nas mobilizações, foram milhões de brasileiros que foram às ruas, mas muita gente ficou querendo que 2013 se repetisse em 2014. E 2013 não se repetiu em 2014. 2013 se transformou em 2014, a gente tem uma mudança de qualidade, porque enquanto a gente teve em 2013 o movimento que se assemelhou muito à primavera árabe, aos indignados espanhóis, ou seja, à explosão espontânea, aqui a gente teve essa explosão, essa energia, essa indignação, essa insatisfação com os serviços públicos direcionadas para a organização popular. Esse é o grande saldo de 2014. Eu, pessoalmente, acho que o junho de 2014 está muito melhor do que o junho de 2013. Embora ele não seja, ninguém botou fogo no Itamaraty, ninguém subiu nas cúpulas do Congresso Nacional, mas efetivamente ele é muito mais potente, porque ele se manifesta em greves de garis, greves de professores, greves de motoristas de ônibus, nas mobilizações do MTST, nos metroviários, nas greves, nas universidades. Enfim, ele se capilariza por canais não institucionais, mas por canais organizativos muito eficientes. Eu acho que nós aqui estamos muito melhor do que a primavera árabe, em que aquele impulso de indignação se dissipou no ar, a gente tem no Egito uma nova ditadura, nós temos militares de volta, a Espanha com governo de direita, e aqui não. O impulso, como falou a Raquel, eu sou otimista como ela, é um impulso muito mais positivo. Nessa situação é que ocorre a Copa, e a Copa fica cada vez mais claro que não é um evento esportivo. Eu até não sei porque ele fica sob a responsabilidade do Ministério do Esporte. Não sei porque é o Aldo Rebelo que cuida disso. Porque a Copa é um evento de marketing, a Copa é um evento turístico, a Copa é um evento de qualquer outra coisa. o Souto Maior fala uma intervenção, todos falam que é uma intervenção urbana, é uma intervenção urbana, mas a Copa, especialmente como o Souto Maior mostra no estado de exceção, é uma intervenção política. E essa intervenção política se materializa na cidade como um rasgo. Você pega um estilete, como se você pegasse um estilete no tecido urbano e rasgasse a cidade, aqui vai ser o estado, aqui vão ser as obras da Copa. É mais ou menos como as potências imperialistas da Europa dividiram a África na Conferência de Berlim em 1885. Botaram o mapa em cima da rede, pegaram a régua, vai ser aqui o estádio, vai ser aqui a via, vai ser aqui a via de acesso. E o legado da Copa é isso que o Guilherme falou. É o legado de privatização, privatização dos aeroportos e de obras unicamente para conduzir não para os estádios, mas para as arenas. que é outro espaço, que é uma concepção meio shopping center, meio parque temático e tal, porque você tem que dar uma destinação para estádios em lugares que você não vai ter público de jogos, como em Manaus, como em Mato Grosso, como em um estado. E essa intervenção urbana, que é brutal na expulsão de populações pobres, ela gera uma contra-intervenção dos movimentos sociais. Por que a primeira manifestação dos movimentos sociais é bloquear uma avenida? Porque é uma forma de você responder consciente ou inconscientemente a uma intervenção brutal de cima para baixo. Você faz uma intervenção de baixo para cima. Eu paro uma avenida, eu paro o metrô. Aí você fala, ah, isso está prejudicando a vida da cidade, a circulação. Mas é essa linguagem que nos impuseram. O grau de violência que nos impuseram, isso é o mínimo que se faz é você parar uma avenida. É muito fácil parar uma avenida, é relativamente fácil. Se você coloca um determinado número de pessoas não muito grande, você pode parar uma avenida. Você queima primeiro, você para uma avenida. Ah, isso é baderna. Não, não é. É a via legítima numa urbanidade interditada, num tecido urbano interditado, por conta da intervenção de cima, da intervenção do capitalista, enfim, neoliberal. Porque a Copa é o cúmulo da privatização, não só por conta dos aeroportos, da violência, de contratar Blackwater, mas porque ela não engendra nenhuma política esportiva. Quantos campos de várzea foram feitos para que a Copa acontecesse? Qual foi a democratização real do esporte? Quantos campinhos de futebol, de basquete, foram feitos nas escolas públicas com uma política lateral que seria um benefício da Copa? Nenhum. Você tem a política do espetáculo. Aliás, lembrando uma coisa, a gente teve uma grande vitória no passado com a derrota de São Paulo em junho de 2013, se vocês se lembram, no auge das manifestações pelos 20 centavos em São Paulo, o Sr. Fernando Haddad e o Sr. Geraldo Alckmin, numa demonstração de sensibilidade a toda prova, foram para Paris. Não fazia Paris. Você pode ir a Paris trabalhar, não estou? Isso é um moralismo de classe média. Eles foram para Paris para trazer aqui uma exposição internacional em 2018, que era uma outra intervenção brutal, aqui na Zona Norte, em Pirituba, que ia ser outro rasgo, outro estilete que você ia pegar no tecido urbano, e por sorte foi derrotado. Porque as políticas de intervenção urbana desse tipo, que são intervenções políticas, elas só podem acontecer em estado de exceção. Por isso é que se naturaliza a questão do metrô, a questão da repressão feita ao metrô. Essa mobilização contra a Copa, o interessante é que de 2013, de junho de 2013, saiu, como a gente tinha uma palavra de ordem, não vai ter aumento, e não houve aumento das tarifas. Não houve. O movimento social teve força, não só para impedir o aumento, mas para congelar as tarifas. Há de quem hoje falar em aumentar 20 centavos a tarifa. Então, a marca... Esse é um problema para o poder público aumentar a tarifa daqui a algum tempo. A inflação já comeu 300 centavos. Isso engendrou uma palavra de ordem, que é o não vai ter Copa. Eu nunca fui muito simpático com essa palavra não vai ter Copa, por dois motivos. Não porque a Copa vai acontecer. Então, é uma palavra de ordem já derrotada de início. Mas é porque é uma palavra de ordem, que eu falo rapidamente aqui na Quarta Capa, terminativa. É definitiva. Não vai ter Copa, pronto e acabou. É mais ou menos... Toda vez que o movimento social, que é a esquerda, teve palavras de ordem terminativas, nós nos demos muito mal. Na Espanha, em 1936, 1937, a Dolores Ibaruri, a La Passionaria, levantou a palavra de ordem contra o fascismo, na Guerra Civil, no Passaran. Não só o fascismo passou, como ficou quatro décadas na Espanha e a gente não pôde... É uma derrota brutal. A correlação de forças, a senso do nazismo era isso. Mas a palavra tinha problemas e não era um problema semântico. Nos anos 60, quando a gente teve uma série de movimentos, de surtos revolucionários armados na América Latina, em que a gente começava a ter derrotas, uma palavra de ordem recorrente, e isso eu me lembro, em espanhol fica mais forte, não retrocederemos nem um milímetro. E retrocederíamos quilômetros, porque a repressão, o surto de ditaduras foi brutal. Então, essas palavras de ordem terminativas, elas tendem a ser derrotadas. A gente se dá muito melhor quando a gente tem palavras de ordem abertas e generosas, como Direta Já, o Paz, Pão e Terra, como foram os revolucionários russos em 1917, ou Ocupa Copa, ou Copa pra Quem. A ação real dos movimentos populares agora está sendo muito mais de Ocupa Copa, nós ocupamos um lugar, marcamos essa Copa, uma reação popular que não se esperava, e eu acredito até, eu acho que não houve, mesmo na África do Sul, uma reação popular tão potente quanto essa. A ponto de que o governo federal e os promotores da Copa podem ter imposto a Copa, mas perderam a batalha de comunicação, e isso não é uma fala impressionista, isso as pesquisas mostram. As pessoas vão torcer pelo Brasil, isso não tem a ver com o evento Copa. É uma questão legítima, as pessoas, milhões vão torcer, mas o entusiasmo com a Copa está muito aquém do que se esperava em 2007, quando a Copa foi definida aqui do Brasil. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, o Guilherme falou muito bem que os gastos da Copa do Mundo não são quase nada diante do gasto de 15 dias para pagamento dos juros da dívida pública, e isso é real. Agora, existe uma reação, tem um lado de classe média, ordenista, moralista com os gastos da Copa, mas existe um lado de comparação. 30 bilhões de reais, integralizado nesses estádios ou arenas e tal, é muito se olha o gasto individual, 30 bilhões para qualquer um de nós aqui, é um mundo de dinheiro. Mas comparado a um PIB de um país de 4 trilhões de reais, é pouco. O problema não é esse, o problema é um efeito comparativo. Quando o Collor se envolveu, vocês talvez fossem muito pequenos, mas quando o Collor, eu detesto falar essa coisa de gente mais velha, eu me lembro de você então, mas quando o Collor sofreu uma série de denúncias de corrupção, as denúncias falavam de operações financeiras muito abstratas, e elas não indignavam as pessoas. O que deixou a maioria da população mais indignada foi quando se soube que o Paulo César Farias, que era o tesoureiro da campanha Collor, tinha dado, não se sabe porquê, um Fiat Elba, imagina, um carrinho para a dona Rosane Collor, a mulher dele. Porque aí era concreto, um Fiat Elba todo mundo vê na rua, por que vai dar um Fiat Elba para ela? Agora, essa questão concreta, que você vê o estádio, o tamanho das arenas, são enormes, isso está pouco importante se calculando se é 20 ou 30, se é 300 e tal, mas você vê, um estádio tinindo, um esforço nacional para fazer aquilo ter sucesso, aí você não tem ônibus, o metrô tal que está, vai faltar água, pode faltar energia elétrica, os preços estão subindo, e o efeito comparação é que faz com que as pessoas fiquem indignadas. Por isso que eles perderam a batalha de comunicação, porque o exemplo concreto não usa bônus. Eu termino citando uma frase também de um locutor, de um sujeito que tinha um programa sertanejo, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que era o Zé Bétio. O Zé Bétio falava o seguinte, mais vale um quilo de exemplo do que uma tonelada de conselhos. O quilo de exemplo são os 30 bilhões, que não é muito. Agora, a tonelada de conselhos, ah, mas isso é pouco, isso é pouco, não adianta. A coisa concreta é o Fiat Elba, é o estádio tinindo quando a minha rua está esburacada, o ônibus não vem, a perua está detonada, enfim, quando isso está. E é isso que nos faz ver que realmente o ciclo talvez esteja se esgotando, espero que outro se abra. E muito melhor do que os indignados espanhóis, do que a primavera árabe, é o Brasil em que o movimento social parte para a organização e consolida esse impulso indignado em vitória do MST, vitória dos professores em São Paulo e eu espero que vitória dos metodiários, porque o Alvin não pode chegar na boca da Copa com essa batata quente na boca que é a tensão absoluta que existe no transporte em São Paulo. Obrigado, gente. Então, para concluir a primeira rodada, a gente vai passar agora para o João Sete e, lembrando a todos, quem quiser já ir encaminhando questões por escrito aqui para a mesa, em seguida a gente abre para o debate. Obrigado, Kim. Boa noite a todos. Boa noite aos meus companheiros de mesa aqui. É uma honra estar com todo mundo aqui para esse livrinho, que eu acho que a característica central desse livro é os nossos... Não tem nada ligador, né? Os nossos honrados aqui, que é o Júlio Carfuri e o Gilberto Maringoni que fizeram ótimos textos e os dois sintetizaram uma coisa muito boa do livro, que é o fato de que não é a questão de sou contra a Copa, só for a Copa, vai ter Copa, não vai ter Copa. Quer dizer, é a questão de qualificar a discussão, né? Para quem a Copa serve? O que a Copa representa? E esse livro, ele tem essa grande qualidade. Ele traz, inclusive, visões oficiais, pró-Copa, né? Do secretário-geral do Ministério dos Esportes, enfim, ele tem, inclusive, as visões pró-Copa. Então, eu acho que ele realmente qualifica muito a discussão e é uma coisa que a gente precisa nesse momento em que a Copa vem sendo politizada ao extremo, né? E, portanto, simplificada nos argumentos por conta da disputa eleitoral. O que não é nem bom nem ruim, é um fato conjuntural, mas, enfim, mas é bom a gente ter, então, algum elemento de discussão que permita uma reflexão mais aprofundada. Na verdade, eu acho que a maioria dos que escrevem aqui ou que estão nessa mesa, a argumentação aqui não é uma argumentação contra a Copa. E eu acho que isso que é importante. A argumentação aqui talvez seja contra as Copas. o que é bem diferente. Quer dizer, o que faz com que muito do que esteja escrito aqui, pelos que escreveram, tenha começado a ser formulado há muitos anos atrás. Quer dizer, já na Copa, na África do Sul, essa discussão era pertinente, porque, na verdade, o que está sendo discutido é um fenômeno que é uma operação do capital que gera lucros astronômicos para determinados setores que se beneficiam de instrumentos e de metodologias, às vezes, ilegais até para ter esses lucros astronômicos, privilegiando alguns poucos, destruindo e prejudicando muitos, uma enorme maioria, tudo isso em nome do progresso ou do crescimento. Isso é Copa? Não, isso é o capitalismo. Se eu não posso falar de um ou de outro, quer dizer, é a definição do capitalismo. Então, a Copa é interessante. Por que a questão é ser contra as Copas? Porque a Copa é um desses instrumentos que o capitalismo encontra para fazer aquilo que ele sabe fazer da melhor maneira possível. Quer dizer, a Copa, os mega-eventos esportivos, falando em termos mais amplos, são, justamente, ocasiões fenomenais que o capitalismo contemporâneo encontrou de promover operações de enorme lucratividade, passando por cima de tudo e de todos, como é de prática o capitalismo em uma série de coisas muito além da Copa. Então, essa questão de ser em nome do progresso, em nome do crescimento, é que, de fato, gera controvérsia. Porque a verdade é que tudo isso é discurso ideológico, como, aliás, tudo no capitalismo. Então, o Marigoni já falou aqui dessa confusão entre crescimento e desenvolvimento, mas essa confusão entre o crescimento econômico e o desenvolvimento, de fato, que é a distribuição das riquezas geradas pelo crescimento, é uma confusão que vem desde sempre, que permitiu os militares venderem o país do milagre econômico durante a ditadura. Aliás, né? Então, é essa confusão que fez o Lula, naquele momento específico de 2007, chorar, né? Quando o Brasil foi indicado para a Copa ou também para os Jogos Olímpicos, né? Ele e o Nusman lá, todo mundo, para a frente do Brasil e tal. Então, isso é um movimento ideológico. Na verdade, é um movimento ideológico por quê? Porque os ganhos sociais dos mega-eventos eles não são absolutamente comprovados. Quer dizer, quem põe na ponta do lápis e vai observar com mais cuidado o que rende esses mega-eventos do ponto de vista de avanço, desenvolvimento, que é o que o Marigoni estava falando, pode ser de políticas em geral associadas à questão do esporte, pode ser até mesmo em infraestrutura urbana, né? Em nenhum lugar se comprovou que eles tenham sido ganhos sociais que beneficiam o conjunto da sociedade. Aliás, muitos desses grandes eventos foram, inclusive, deficitários em termos de dinheiro público, como foi o caso de Atenas, como foi o caso dos Jogos Olímpicos e Atlanta. Enfim, teve vários desses que nem sequer geravam benefícios públicos. Eles foram negativos no seu balanço final. Então, porque se, por exemplo, os benefícios, que é o que é ligado pelo governo com a questão da infraestrutura fossem, de fato, reais, e eu até acredito, por exemplo, que no caso dos aeroportos até vai ter uma... o pós-copa será diferente, pode ser até que tenha um avanço. Não ficou pronto a tempo, mas vai ter tido um avanço, uma melhoria. A verdade é que, se pelo menos isso fosse verdadeiro, a gente poderia defender. Mas peguem o caso de São Paulo. Em São Paulo, o dinheiro federal de um fundo específico para promover a mobilidade na Copa foi destinado a construir um aerotrem que era para levar os torcedores para o estádio onde ia acontecer a abertura da Copa, que mudaram de lugar, o estádio foi para a Zona Leste, e o aerotrem com dinheiro e verba federal continuou sendo construído e continuou sendo construído para levar para o Morumbi, contra os moradores do Morumbi e que não querem, porque eles não querem povão chegando lá de trem. É, exato. Então, isso mostra a aberração que é esse discurso de que os investimentos em infraestrutura eles trazem um legado positivo. Porque, na verdade, e aí vão falar, mas aí trouxe um legado positivo que ao levar para a Zona Leste, lá é importante. Seria importante se tivesse sido um processo planejado dentro de um plano diretor que tivesse previsto a questão por um processo participativo, discutindo o que o bairro precisa, mas o que foi feito é que se chegou lá, se jogou um elefante branco no meio da Zona Leste, que não tem conexão com nada, que cria um rasgo urbano ainda maior do que já era, que sempre teve, portanto, que, muito pelo contrário, talvez só prejudique, do ponto de vista, da melhoria urbanística trazida pelo estádio lá. Então, esse principal discurso não é verdadeiro. Está certo? Então, na verdade, o que é a Copa? Quem ganha com essa enorme operação capitalista? Quem ganha são as empreiteiras, que fazem todas essas obras. Quem ganha é o mercado imobiliário, que, junto com esses estádios, traz novos bairros de negócios, torres... Vocês viram lá em... Acho que em Recife, que tem lá atrás um bairro incrível, com torres... Cidades da Copa, com torres de vidro e tal, um negócio fenomenal. Então, isso tem gente ganhando o quê? No setor fundiário, imobiliário, os empresários, a FIFA, o COI, e os políticos. Os políticos? Aí é que está a questão. Em 2007, era uma certeza que os políticos ganhavam com isso. Hoje em dia, não é. As coisas mudaram, e em junho de 2013, teve uma enorme importância nesse fato, e a ascensão de uma nova juventude muito mais transformadora e consciente teve uma enorme interferência nesse fato. Talvez aquilo que pro Lula era uma certeza absoluta de uma total unanimidade popular pelo fato de organizar a Copa, de repente, que era o ganho do lado dos políticos, que era o lucro deles, que era o lucro político-eleitoral de voto, talvez não seja exatamente na dimensão que ele previa naquela época. Agora, de onde surge tudo isso? No texto que eu escrevi aqui, eu fiz uma divisão em quatro atos. Na verdade, nada disso é novo. Tudo surge com uma boa ideia urbanística, que era, aliás, o que é sintomático, um presidente socialista na França, o François Mitterrand, em 81, 82, que descobre como receita a ideia de fazer grandes obras pontuais, vistosas, feitas por grandes arquitetos, em museus e em grandes equipamentos culturais, como, vamos dizer, grandes chamarizes de um novo marketing político-eleitoral e urbano para a cidade de Paris, num momento em que o Estado do bem-estar social estava em crise absoluta e que se necessitava tirar dinheiro de políticas universalizantes para concentrar dinheiro público, mas alavancando operações privadas muito mais vistosas e muito mais rentosas para o setor prisado, em investimentos focados e muito mais visíveis. Essa era a lógica. E isso que era uma receita, isso que era uma boa ideia, se tornou uma receita, consequentemente, nos anos 80 e 90, em todo o mundo desenvolvido. No primeiro momento, foram várias as cidades, como, por exemplo, o Guggenheim de Bilbao, várias cidades europeias que começaram a se utilizar desse instrumento que é focar investimento público-privado escondendo o investimento público para fazer a revitalização de bairros obsoletos por causa da obsolescência da chamada reestruturação produtiva dos anos 80 e 90. Então foram as Docklands em Londres e assim por diante. Muito bem. Nesse momento surgem uns atores que, espertamente, graças a uma formação de uma escola muito brasileira, percebem que se tornavam potencializadores dessas operações e, portanto, detentores da mina de ouro. Era o COI e a FIFA, que tiveram ambos, por décadas e décadas, como seu principal dirigente, um sujeito chamado João Avelange, que criou uma história, uma escola de corrupção, de acesso aos governos, de lobbies para tudo quanto é jeito, e foram denunciados, desde aquela época, pelo Andrew Jennings, que também escreve nesse livro, que é aquele jornalista inglês que começa o livro aqui falando bom dia, vocês estão falando com um criminoso porque eu falei mal da FIFA e tudo mais. Né? Enfim, então, essa receita passou a ter operadores por excelência, que eram os caras que tinham legalmente a prerrogativa de serem os organizadores desses grandes eventos esportivos. E que passaram, portanto, a negociar esses grandes eventos com uma espécie de um exército de prefeitos, governadores ou presidentes, dependendo se é Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, se depende de país, de cidade, enfim, tudo mais, negociando os termos desse contrato. Como nós entramos e o que nós ganhamos. Nada mais simples do que isso. O que é interessante é que, a partir da década de 2000, porque durante a década de 80 e 90, todas as Copas do Mundo foram, exceto o México em 86, foram realizadas nos países desenvolvidos. Porque essa era uma receita que ainda colava num momento de reestruturação produtiva com cidades com cenário de depreciação e obsolescência urbana muito grande, como Atlanta e tudo mais, era uma operação do capitalismo que colava muito bem naquele cenário. Tem um momento que isso se esgota e, de maneira interessante, a FIFA e o COI começam a fazer um deslocamento para o Sul, entre aspas. Não é exatamente para o Sul, mas é para países em que as democracias, em que a força do Estado é relativa, em que as democracias são mais recentes, são mais frágeis ou simplesmente não existem, como é o caso do Catar. Então, vocês reparem que todas as Copas do Mundo, a partir de 2010, é África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. São todos os países que a corrupção ou autoridade, autoritarismo extremo, são marcas que permitem uma espécie de uma penetração facilitada do COI e da FIFA para poder fazer suas grandes operações. Então, é disso que se trata, é isso que nós tivemos aqui. Agora, para terminar, nós temos aqui no Brasil uma peculiaridade. A peculiaridade é que, além de tudo isso, a Copa no Brasil, ela é uma Copa Eleitoral. Que eu tenha lembrança, é uma das poucas que acontece há poucos meses da principal eleição do país, que é a eleição presidencial. Eu não acho, quer dizer, eu acho que talvez pouca gente no Brasil, a estas alturas do acontecimento, ache que o Lula seja um cara ingênuo politicamente. Ele pode ser um monte de coisa, mas, ingênuo politicamente, ele não propriamente não é. Então, assim, o Lula fez uma aposta em 2007. Eu não sei se ele tinha tanto otimismo e tanta certeza de que aquele ciclo virtuoso que o Brasil estava vendo iria continuar. Eu até me pergunto se ele não previa que esse ciclo virtuoso não fosse acabar. E a Copa não pudesse ser, justamente, o que alavancaria a possibilidade de dar mais um salto de mais um tempo, de mais um período, numa espécie de euforia sobre a qual ele surfava naquele momento. O Lula fez a aposta. O resultado dessa aposta é que a Copa, hoje em dia, a gente se tornou, então, não a favor ou contra das Copas, mas a gente agora está discutindo se a gente a favor ou contra a Copa, porque se tornou uma questão nossa. Se tornou uma questão se eu sou pró ou contra a Dilma. Então, o que é interessante é que isso simplificou a discussão, e por isso a importância do livro, de tal forma que o sujeito, que nem eu ou muitos de nós, que estamos há anos qualificando um debate para discutir o capitalismo e a maneira como o capitalismo se exerce, e entra e domina nos países subdesenvolvidos, a gente se vê, de repente, cotejado por um monte de gente que blinda o carro, paga 4 mil reais para a escola dos filhos e não sei quanto para um seguro-saúde, e, de repente, fala com olhos cheios de lágrimas que está absolutamente preocupado do Brasil fazer a Copa quando tem gente morrendo de fome, que é o que você vê nas redes sociais. E aí fica um desconforto total, né? Porque eu, de repente, vejo um cara mais reacionário do mundo se acabarando de um discurso que, na verdade, é pela superficialidade do discurso, que ele está colocando ali, que a gente sabe que são 500 anos de história que levaram aos nossos problemas, a gente pode ter uma posição a favor ou contra da conjuntura e da maneira como isso está sendo enfeitado, mas também não dá para exagerar para dizer que a Copa do Mundo e os gastos da Copa do Mundo são inaceitáveis num país que tem hospital que não funciona. Quer dizer, claro, se a gente pegar o discurso desde o começo, é inaceitável. Sempre foi. Todas as Copas foram inaceitáveis. As Copas são inaceitáveis. Mas aí é super incômodo chegar um cara de extrema-direita e sentar do meu lado e falar que concordo totalmente com você. Então, é esse o problema que nós estamos vivendo. É uma situação de uma confusão no discurso. E por isso que ele tem que ser muito qualificado. Agora, eu, sinceramente, acho que o Lula sabia disso. E por isso que eu também não reclamo especialmente desse fenômeno conjuntural eleitoral, porque eu acho que quem joga o jogo política eleitoral joga o jogo e paga o preço. Portanto, a Dilma e o Lula jogaram, fizeram essa aposta e estão apostando. Eu ainda acredito que, é evidente que eles são os principais torcedores para que o Brasil, pelo menos, chegue às quartas de final, senão talvez a coisa fique um pouco complicada. Mas eu ainda acho que a aposta política do Lula é que, como ou sem a taça, no povão e não no meio paulista ou paulistano que nós estamos habituados a ver, o Nordeste ainda vai capitalizar positivamente para esse governo os resultados da Copa, que não tem legado nenhum do ponto de vista dos avanços para o país. Trata-se agora, neste contexto, tão somente de uma questão política eleitoral. Obrigado. Bem, para concluir, queria só lembrar que essa coleção da tinta vermelha, ela é um tanto particular, o Marigoni falou, não, vou comprar, dar lucro para o meu tempo. No caso, essa coleção, especificamente, é que, no caso especificamente dessa coleção, a gente vende o livro a um preço de custo, os autores doam os direitos autorais, e a gente ainda tem esse apoio da Carta Maior, que possibilite que o livro seja... Assinou. Devia ter esse dinheiro na meia página de contato. Então, o livro, ele custa 10 reais, exatamente porque é uma coleção pensada para, enfim, de livros de intervenção, de livros para se levar para passear. Então, não leiam o livro e deixem em casa. Levem eles consigo. Inclusive, vale lembrar que, em Goiás, a gente teve aí uma lamentável situação de manifestantes que foram presos por porte de cidades rebeldes. Eles tinham em sua mochila, na Universidade Federal de Goiás, exemplares de cidades rebeldes, dá até arrepio de pensar, mas que foram, enfim, detidos, presos, processados por porte ilegal de cidades rebeldes. A perna está levantando e todo mundo está comprando. É, não tem cuidado. O que vocês tinham escolhido? Algumas perdão. O que vocês têm escolhido? Não tem cuidadão. O que vocês têm escolhidos?